Veja agora essa interessante reportagem de motoristas baianos de Teixeira de Freitas falando sobre os caminhões Mercedes-Benz Actros 2651 6x4. O 2651 nos ajuda muito nesse transporte de máquinas pesadas que nós trabalhamos aqui. A gente roda muito no chão, 60% do nosso serviço é no chão. E a suspensão, o banco ajuda muito, muito buraco. Ele é um carro traçado, a gente anda muito pesado aí, chove muito na nossa região. E é um excelente caminhão para esse segmento. A gente sempre trabalhou com Mercedes, a gente trabalhava com 2644, agora a empresa adquiriu 2651. Então o nosso segmento é bom, são carros fortes, manutenção baixa, para a empresa é bem melhor. E agora com câmbio automático, a gente está utilizando o câmbio automático agora, ajuda muito. No dia a dia, nossa, troca de marcha, excelente câmbio, freio, tem um sistema do retardo, ajuda muito. A gente trabalha com muita ladeira, meio acidentado aqui. E é um excelente carro. A gente tem muito orgulho de trabalhar com a Mercedes, são carros seguros, há muito tempo que nós estamos trabalhando. E é uma excelente máquina, temos muito orgulho de estar trabalhando com a Mercedes. Eu transporto máquina, mas na área florestal, sempre de área para área, é mais na estrada de chão. Então é muita ladeira, muito contorno, muita lama. Então é legal, é só um suíço bom com a Mercedes. Potente, muito forte, sobe bem. Vou botar peso sossegado, tranquilo. Porque o porte de máquina é pesado, a prancha também é pesada, arrasta bem. Faz o serviço legal. Aqui no sul da Bahia, aqui no Nordeste, é muito quente, então o sol castiga a gente. Então o ar-condicionado do carro é muito bom. Dá para manter a temperatura legal. Dá para manter a temperatura legal.